Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre uma matéria nova, quer dizer, nova esse ano para nós, vocês, mas vocês já estudaram essa matéria no quinto ano. Qual que é a matéria? O artigo, olha que fácil, acho que é uma das matérias mais tranquilas desse ano. Então, nós vamos ver o artigo, eu enviei para vocês pelo site uma folhinha com as explicações sobre o artigo, dando algumas diquinhas e eu vou falar aqui um pouquinho também, tá? Para a gente tirar algumas dúvidas que vocês têm. Então, o que é o artigo? São as palavras que vêm antes do substantivo e ela vem sempre para determinar se a palavra está no celular, se ela está no plural, se ela é masculino, se ela é feminino, tá? E os artigos, eles se dividem em dois tipos, definidos e indefinidos. Então, coloquei aqui no quadro para vocês. Os artigos definidos, o, a, os, as. E os definidos? Um, uma, uns, umas. Qual que é a diferença entre eles? Além de determinar se é masculino ou feminino, se é singular, se é plural, o artigo definido, ele fala de uma forma precisa sobre o substantivo. Quando eu falo, por exemplo, o garoto foi jantar na casa dos pais, eu estou me referindo especificamente àquele garoto. Não é qualquer garoto, é o garoto, aquele garoto especificamente. Já quando eu uso o artigo indefinido, eu digo, comprei umas camisetas para seu aniversário. Eu não estou aqui definindo que tipo de camiseta. Umas, qualquer tipo de camisetas. Então, essa é a diferença entre os artigos definidos e os indefinidos. Então, eu coloquei lá na folhinha para vocês e coloquei mais exemplos. Eu vou citar outros exemplos. Dos definidos. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Qual bicicleta que nós ganhamos? Aquela, a escolhida, a que nós estávamos esperando. Então, eu estou definindo qual a bicicleta. Luiz aproveitou para rever os amigos, especificamente aqueles amigos. As meninas foram viajar. Aquelas meninas foram viajar. Então, eu estou falando especificamente delas. E quando eu uso o indefinido, vou falar para vocês outros exemplos além desse que está aqui. No artigo definido. Uma certa tarde saímos para caminhar. Olha, uma certa tarde. Eu não especifiquei qual foi a tarde. Se é de ontem, de hoje, uma certa tarde. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Então, eu não citei qual amigo. Se é o João, se é o Pedro. Uns amigos. E comprei. E um dia iremos nos encontrar. Um dia. Quando? Que dia será esse? Pode ser qualquer dia. Então, essa é a grande diferença. Definidos eu falo especificamente. E os indefinidos, eu estou falando de maneira vaga, indeterminada. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer tipo. Qualquer pessoa. Qualquer objeto. Deixei uma dica para vocês lá no final assim. Cuidado para não confundir o artigo indefinido 1 com o numeral 1. Por quê? O que o numeral faz? O numeral me indica quantidade. Então, é diferente do artigo. O artigo é para especificar ou não, né? Aqui no caso. Para falar, para acompanhar o substantivo. Então, ele vem aqui falando se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural. E quando eu uso o rumo aqui e numeral, aí é diferente. Aí eu vou estar falando de quantidade. Eu acho que a matéria é tranquila, gente. Vocês vão acompanhar pelo livro. Vocês vão acompanhar pelas folhinhas que eu estou enviando para vocês com a matéria, tá? E tendo dúvidas, vocês me perguntem, vocês têm acesso lá, né? Podem procurar pelo WhatsApp, pelo e-mail, para tirar dúvidas de vocês. Mas eu acho que é uma matéria super tranquila que nós vamos ver agora no nosso terceiro bimestre. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau!